O que o Flamengo vem fazendo fora do departamento de futebol é para ficar marcado, para a gente estar debatendo, falando e que serve de exemplo para todos os clubes do Brasil. Uma excelente gestão desde o início da era bandeira. O Flamengo desde 2019 para cá já investiu mais de um bilhão e o centro de treinamento está vindo acompanhando esse processo. Agora o centro de treinamento vai passar por novas mudanças e a categoria de base passando ali a ter uma atenção muito especial nesse processo. Esse é o mini estádio do Flamengo que terá jogos das categorias de base e do futebol feminino. Uma parte das obras no CT se encerram em dezembro com as entregas dos campos 4, 5 e 6. Então o foco será na finalização do campo 10, também projeto de um mini estádio de grama sintética com capacidade para 2 mil pessoas, com o objetivo de ter autorização da CBF para receber jogos das categorias de base no masculino e do time profissional feminino. O Flamengo encerrará o ano com 9 campos à disposição para treinamento no Ninho. A equipe profissional ocupa preferencialmente os campos 1, 2 e 3. Já os campos 4, 5 e 6 ficam destinados à base. Somente o campo 2 é gramado híbrido, assim como no Maracanã. Os campos 7, 8 e 9 possuem metragem reduzida e são gramas sintéticas. Os outros dois campos 11 e 12 estão projetados para serem construídos no terreno vizinho ao CT que foi adquirido recentemente pelo clube. O local tem exatamente 19.342 metros quadrados e foi comprado à vista por R$ 8.100.000. A previsão é que sejam entregues até o fim de 2024. Bom, o campo reduzido e de sintético, como vocês podem ver aí, vai dar um foco muito grande na base. Então é importante, porque a gente aí que era tido como o CT mais moderno, essa outra é a primeira academia e tem uma outra academia da base. São duas academias para a base. A gente era tido aí como o CT mais moderno das Américas, ou da América do Sul. Agora com tudo isso que vai acontecer de novo até o fim de 2024, vamos ficar disparado na América do Sul e também acho que na América Central, na América do Norte. Acho que não vai ter nenhum outro aí que vai chegar próximo aos nossos CTs. O CT da base, o CT da base, olha esse quarto, banheiro, comodidade e tudo. O profissional é só um por quarto. Então o CT da base são poucos, poucos clubes que tem um CT tão qualificado, tão bacana, tão organizado. Uma dinâmica boa para os meninos saírem do treino. Olha, você vê o campo 10, onde vai ser o mini estádio. Eu mostrei mais cedo aqui como eu estava antes, como está agora. O negócio está ficando muito bacana, muito moderno. E vai vir mais frutos, porque quanto mais você investe em tecnologia, comodidade, nas questões do centro de treinamento, mais frutos você colhe, com melhor qualificação dos meninos, dos profissionais também. Então muito bacana. O Flamengo é impressionante o que ele consegue fazer, fora o futebol. No futebol se perdem, não querem entregar. Landim só quer deixar na mão do braço. O ano que vem tem eleição para vereador, tem eleição para presidente do clube. Academia 2 aí. Então Landim, com essas questões políticas, atrapalha muito o departamento de futebol. Infelizmente. Mas fora o departamento de futebol, mesmo na Capengana a gente ganha muitos títulos aí. Fora o departamento de futebol, a gente voa. Voa um absurdo, coisa impressionante. Patrocínios que não param de entrar. Todo mundo quer se colocar sua marca junto à marca do Flamengo. Toda a excelência que vai ser feita aí nos campos, a quantidade de campo muito grande. São uma estrutura fantástica. Depois lá no fundo onde estão as casas vai ser tudo fechado. Uma privacidade vai ficar bem bacana. Se gostaram, curta, compartilhe e deixe seu like que é muito importante.